Agora vou mostrar para vocês como se pesca um rato, anzol, queijo, rato. Tem que ter muita paciência. Ah, o Vitelo! Esse é grande. Filma lá. Esse é grande, Vitelo. Oh, tira a tampinha, Frafa. Oh, Frafinho, leva a pé. Tira a tampinha, não, filma aí. Tira a tampinha só, Frafa. Carrega a tampinha. Oh, Vitelo. Oh, Vitelo. Traz a tampinha para cá. Rega a tampinha, dá na minha mão. Oh, Vitelo. Vai, Frafa. Oh, Vitelo. Dá essa força a tampinha aí, Frafa. Ele não vai escapar não. Dá a tampinha, Frafinho. Oh, Vitelo. Aqui, rapaz. Aqui não. Pegou o braço. Aqui não, rapaz. Vem aqui, rapaz. Aê, Vitelo. Aê, gente, ó. É uma pescaria minha até hoje, ó. Falei para vocês que eu pegava. Peguei ele aqui, ó. Tem que a dica aí, ó. Pesca e companhia. Falou? Até a próxima. Pausa.